RATINHA PINDUÇA RATINHA PINDUÇA Que na boca parede, que embarra brisa Que destrói a nuvem, que cobre o ar Tem claro o seu, seu alívio E com você eu quero me casar Fazer da natureza o nosso altar Rato meu querido rato Eu que estou aqui, te guio braço Pra selar este contrato Minha história é tão perfeita Por você, você feliz Mesmo não sendo perfeita Eu sou a RATINHA ELEITA Fico toda aqui sem jeito Esperando um grande fecho Esperando um grande fecho Esperando um grande fecho Toda rata tem rabo longo Toda rata tem palo esperto Toda rata tem palo esperto Toda rata curte o escuro Lame restos Toda rata deixa os rastros cobrou É bem em frente Toda rata assusta a gente Toda rata ame escuro São as rastas, são as rastas São as rastas, são as rastas Toda rata 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 Toda rata